Cersei pode vencer a guerra? Você tá fazendo a claquete, é isso? Tchau tchau! Tá gravando já? Já! Tá bom... E aí queridos, tudo bem? Aqui é o Patofi, estou aqui com o meu amigo Lucas Black E aí meu querido, tudo bem? Tudo certo! Vocês vão ver ele nos próximos quadros aqui do canal Que eu estou convidando ele porque o Black é um especialista Caralho! Moral, hein? É... Perto de mim da Giovanna, você é um especialista É, pelo menos em Game of Thrones Star Wars eu acho que eu sou melhor Pra gente conversar sobre Game of Thrones aqui Por quê? Porque o período da semana de esperar Game of Thrones é uma merda, né? Eu vivo de domingo a domingo Eu respiro isso É, eu respiro Foda-se! Não, mas a semana eu não tenho graça Sei lá, eu empurro É, você vive de um domingo ao outro São três meses que você basicamente só espera o próximo domingo à noite Exatamente! Então a gente vai suprir essa necessidade com vocês Com vídeos às 10 horas da noite aqui no Vinando Série Falando sobre Game of Thrones Tem umas legais, divertidos Conversei com o Black, a gente conversou Só pra vocês saberem O Black leu todos os livros Ele leu inclusive esse almanac que está na nossa mão aqui Que eu tenho também, mas não tive a pachorra de ler E a Giovanna assistiu só a série E eu assisti a série e parei na metade dos livros Eu travei, eu não consigo mais ler É uma merda Que a gente tem assim, um pequeno, médio, grande É, um pequeno, médio, grande, nível de vício E a gente vai fazer alguns temas divertidos de discutir e conversar E o Black está aqui pra acrescentar por isso E o Twitter dele vai estar na descrição Caso vocês não concordem com algo que ele fale O que é bem difícil vocês discordarem dele e concordarem com a Giovanna Vocês vão entender nos próximos vídeos É, isso é uma verdade A Giovanna não é um exemplo pra gente Não é Eu não estou nem em frente à câmera e já estou falando mal de mim A intenção é essa Se você tivesse aqui pra se defender eu não falaria Então vamos começar Primeiro tópico Situação Pera, antes de mais nada A gente vai conversar sobre se a Cersei pode vencer a guerra Que é uma dúvida muito boa É uma guerra muito difícil pra ela agora né A gente tem um plot que a Cersei com certeza vai perder essa guerra Ela é a vilã da parada Ela se aliou com o próximo vilão É, ela se aliou com o grande próximo vilão Que dizem por aí que vai ser pior do que o Ramsay Bolton E a gente vai falar sobre isso talvez em outro vídeo Ela está se distanciando da humanidade dela Ela perdeu os filhos e agora provavelmente nesse último episódio mostrou um rompimento entre ela e o Jaime Então assim, as únicas pessoas que tinham qualquer carinho por ela estão se distanciando As únicas humanas né, porque ela tem uma montanha que não tem sentimentos Que nem raciocina Ela tem um zumbi gigante com força de 10 homens É, que é uma boa arma inclusive E ela está cercada por todos os principais personagens da Cersei Todos odiando muito ela Todos odeiam ela Oficialmente, ela é o alvo de 3 dragões Ela está no meio de um salve Se vocês, na escola quando vocês tomavam um salve Que todos os seus amigos te odiavam pra te bater É isso, ela está ali no meio tomando tapas E aí, o grande questionamento que a gente vai fazer aqui é Tem como ela vencer esta guerra? E tipo, a gente vai conversar sobre isso e a gente vai tentar convencer vocês que tem Mas na real eu acho que não tem A gente vai conversar e a gente vai levantar argumentos de Talvez, talvez, num mundo muito distante O George Martin tenha criado um plot que a Cersei vence todo mundo E aí todos nós vamos chorar a pia no final da série É, mas muito felizes Muito felizes, muito satisfeitos, mais chorando da pia Que nem o casamento vermelho, você chora É Mas gosta, né? Tô puto, mas tô feliz, sabe aquilo? Exatamente, essa é a sensação Então vamos lá Eu tenho um argumento bom Tem que desmitificá-lo Como ela ganharia esta guerra? Casando com o Jon Snow Xablau Xablau No momento que o pai dele O pai dele saiu de Winterfell e foi pra King's Landing Todos os Stark começaram a se fuder em escala É, e na família dela, né? É, por conta da família dela Mas posso falar de um Stark que até ontem eles falaram da admiração A Sansa tem uma coisa com a Cersei Eu não sei se ela odeia completamente ela Eu acho que existe um módulo Aí tem uma outra teoria E a admiração Se o Mindinho casar com a Sansa A Sansa toma o reino pra ela Tira Jon Snow Ela vira a rainha do Norte E se alia a Cersei O Norte nunca aceitaria uma rainha, né? Não, eles são descendentes dos primeiros homens Eles não aceitariam uma mulher Talvez ela conseguisse dividir o Norte O que é extremamente improvável Extremamente improvável Mas as coisas estão mudando Ontem ele falou Eu quero toda menina também na guerra E aí todo mundo Como assim? Vou colocar minha areta E aí quem surgiu? Não, mas é outro ponto Uma coisa é você colocar uma mulher espontada É você colocar uma mulher pra ser a líder de um lado Do povo mais orgulhoso É, conservador É, preso às raízes, né? Porque eles não adotaram sete Basicamente eles foram um povo que ajoelhou pros Targaryen Mas falaram É o seguinte Vocês são reis A gente fica na nossa aqui Vocês não se metem com a gente A gente não se mete com vocês E com os Baratheon também, né? Eles mantiveram sempre o Norte É sempre... O Norte sempre foi Tanto é que no começo da série eles falam isso O povo do Norte não aceitaria um sulista como protetor Nem como rei E da mesma forma eu acho que são mulheres Eles são muito conservadores Inclusive a manobra de aceitar o Jon Snow como o rei do Norte Mostra que eles preferem um bastardo do que uma mulher legítima Verdade, né? É Verdade Por mais que ele tenha conquistado aquilo por mérito Mas porque ela também tenha deixado assim Porque eu sinto que ela também não tomou o bagulho pra ela Não, mas ela não teria, ó E aí? Ela não tinha sumido Se ela casasse com o Midinho quem ia subir o Norte é o Mindinho, não é ela E que também daria pra fazer uma aliança aí A gente atraiu muita gente, né? Tá, outra situação que você tenha pra você ganhar essa guerra Eu acho que o caminho da série vai ser o mar, né? Sim Porque como ela tá rodeada por terra por todos Acho que a única saída dela é o mar E ela teria que ganhar essa... Ela teria que mostrar a força no mar Porque querendo ou não, nos sete reinos Quem tá ganhando a guerra tem mais aliados Você pode concordar ou não É melhor você estar com o inimigo do lado vencedor Do que estar com o aliado do lado perdedor Isso já se mostrou várias vezes O Jardim de Cima é um exemplo disso É um reino muito forte Que se aliou aos Lannisters Porque os Lannisters estavam ganhando a guerra É, eles foram pra quem tava ganhando Entendeu? Então se você mostra a força Os outros lords acabam se aliando a você Pra não perder os seus títulos de nobreza Porque quem perde guerra Normalmente perde castelo e título de nobreza E se fode bastante Caralho, é realmente Outro questionamento E se ela casar com o Mindinho? Ela tem uma aliança no mar Ou ela casaria com o Mindinho em terra? E ela tem o Vale dos Erwin Exatamente Ela tem três pontos muito fortes Mas como ela teria a aliança no mar Então ela vai ter casado com o Mindinho É, ela perde os navios do... Mas é que o Erwin não tem ninguém pra se aliar Ou tem? Não Mas eles simplesmente fazem não participar Mas ele não ia deixar de participar Eles estão mais solares Mas ele quer conquistar alguma coisa Essa é a real Ela pode negociar Porque assim A ânsia dos sete reinos A Cersei, ela não acha que ela tá... Primeiro que eu acho que ela tá começando a ficar louca Ela tá enlouquecendo Ela tá ficando maluca Então a possibilidade de perder um dos sete reinos Que seriam as Ilhas de Ferro Pra ganhar os outros seis Eu acho que pra ela valeria a pena Então ela casa com o Mindinho Que o Mindinho também quer poder O Euron quer ser rei das Ilhas de Ferro Então toma o seu reino Você vai ser rei aí Eu vou ser rei da rainha do resto E a gente fecha um negócio bom Caralho Win-win Ela tem como ganhar, olha aí Ela tem algumas possibilidades Transformamos numa possibilidade bífia E uma possibilidade Só que a gente ignorou três pequenos animais Que soltam fogo pela boca Que voam Exatamente São bichinhos que podem vencer essa guerra sozinhos Tá uma mudada né Bom, mas enfim A gente vai acabando por aqui esse vídeo Pra não ficar muito longo Amanhã tem mais De outro tema Se vocês quiserem sugerir alguma coisa Tá aí O Twitter do Black tá na descrição Então vocês podem seguir ele lá e discutir E alguma coisa do tipo Que vai ser maneiro E ele volta Muito obrigado pela participação Valeu Só um último recado Esse Twitter que ele tá colocando aí Vocês já entraram nele Pra me ofender uma vez É uma vez Vocês ficaram três dias me ofendendo Foi divertido Aquele abraço Valeu Valeu